para receber esses cinco novos benefícios e essas mudanças que vêm por aí nas suas finanças? Então, eu convido você a assistir esse vídeo porque quando vem mudanças, provavelmente você ou alguém da sua família vai ser impactado. Nós vamos conversar aqui sobre esses novos benefícios, tem dinheiro chegando para os aposentados? E eu digo para você, tem muito dinheiro chegando e provavelmente você seja impactado, você deve estar nessa lista. Eu quero explicar quem são as pessoas que vão ser impactadas com isso, que vão receber valores, vão receber novos benefícios, afinal, as dificuldades estão sendo grandes para aposentados e pensionistas e essas mudanças, elas já estão chegando aí, pois 2023 está logo aí e você vai receber um novo benefício? Eu vou contar para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à família da João Financeira TV. A maior família de aposentados e pensionistas do Brasil. Portanto, se você que está aí do outro lado gosta de saber das últimas novidades, sobre as suas finanças, então eu quero convidar você, já que está todo mundo se inscrevendo aqui no canal, a você ser uma pessoa muito importante aqui para mim, assim como todas as pessoas que estão aqui nessa família são. Se inscreve aqui no canal e apertando o botão do inscrever, ativando o sininho de notificações, você vai estar aqui na nossa família e quando você deixa o like aqui, já vai aparecer o seu nome aqui na tela, pois nós já ajustamos todas as nossas tecnologias aqui para isso estar sempre funcionando. Todos os dias nós trabalhamos incansavelmente para deixar a nossa tecnologia em dia, para que você seja visto, para que você seja lembrado. Eu já estou vendo aqui algumas pessoas curtindo, porque está funcionando sim, está aparecendo aqui na tela, inclusive, coloca o seu comentário, eu vou colocar o telão virtual para saber a sua cidade, a sua região, de onde que você vem acompanhando o nosso canal, porque você é muito importante. Eu quero começar essa lista aqui de cinco novos benefícios, contar todas essas novidades e chega, claro, chega benefício para aposentados, pensionistas, o BPC Loas, inclusive, você pode colocar aqui no comentário, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está comentando aqui, o pessoal de Uberaba, Minas Gerais, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul aqui, Santa Maria, os gaúchos estão aqui também. Vamos falar aqui do salário mínimo também, que tem novidades aqui. Estou muito feliz do pessoal de Manaus, que está aqui, Espírito Santo, a Milena, que está aqui também, lá de Espírito Santo. Vamos ver aqui a Maria José, lá de Indaiatuba, São Paulo. Estou muito feliz, o Brasil inteiro está ligado aqui. Vamos começar para nós ir direto ao assunto aqui, daqui a pouco eu já mando um abraço para você também, o pessoal de Campinas aqui, Mato Grosso, São Paulo, está todo o Brasil. Vamos lá. Vamos começar aqui porque a gente tem essas mudanças e o Lula tem o primeiro desses benefícios aqui que eu quero falar é sobre os 600 reais para dar continuidade. Então, ele vai ter que fazer algumas mudanças e você sabe que o INSS também vai ser impactado já na sequência. Eu quero falar diretamente com o aposentado e o pensionista, mas algumas pessoas aí têm familiares, têm pessoas que também recebem esse auxílio de 600 reais e têm essa dúvida sobre a continuidade. E o Lula tem seis saídas para que ele consiga dar continuidade ao auxílio de 600 reais. Inclusive, o Lula paga um extra de mais 150 reais por cada criança. Porém, ele vai ter quais são essas alternativas que ele tem para dar continuidade. Ele tem que ser aprovada essa PEC fura-teto, que é a chamada PEC fura-teto, é aprovar a emenda à Constituição que permite gastar além dos limites das despesas públicas. E esse valor que está sendo especulado agora é entre 100 e 200 bilhões de reais, mas ainda não há um número exato confirmado. Porém, essa é a primeira que ele tem que fazer aí, ele tem que aprovar isso. Ou ele pode fazer uma medida provisória, é claro que ele vai precisar obter o aval do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para liberar crédito por meio de uma medida provisória. Assim que ele fizer isso, ele pode dar continuidade aos 600 reais. Ele precisa também, ou uma expectativa de uma decisão do STF. Nesse caso aí, tem duas hipóteses. Ele pode alegar a renda básica, ele tem aí essa questão do teto de gastos, o orçamento de 2023 vai ser elevado, a questão da inflação, e ainda usar o dinheiro mais rápido para pagar esses 600 reais. Aprovando essa PEC fura-teto, ele vai conseguir pagar tudo isso através da medida provisória também. Então, essas são as saídas que ele pode dar continuidade, é do interesse do governo Lula, continuar pagando 600 reais, mais 150 reais por criança, é um auxílio que o Lula quer pagar. Mas e para o aposentado, para o pensionista? Vai ter mudança também? Vai ter. E é isso que eu quero falar também para vocês aqui, que estão colocando no comentário, mas todas as pessoas que estão aqui no canal, vão ter chance aqui de ganhar dinheiro, para não depender mais do governo. Isso que eu acho importante você saber, você já sabia, é claro que eu vou falar aqui do salário, eu vou falar depois de crédito consignado, eu vou falar agora que você pode ganhar dinheiro, sem mesmo precisar pagar por isso. Eu aqui como embaixador dos aposentados, eu vou te dar essa oportunidade real. Inclusive, eu deixei fixado aqui no link azulzinho, que você está vendo, para você se inscrever gratuitamente. É o live premiado aqui, e já está chegando o dia. Então, quando você vê aqui no nosso canal, você que já se inscreveu, já ativou o sininho de notificações, e fez essa inscrição no link, que ali vai ter prêmios de até mil reais. Eu não sei se mil reais, já é suficiente para você, você que está aí no comentário do outro lado. Você ficaria feliz em ganhar mil reais, de presente aqui da João Financeira? Coloca aí o que você faria, eu vou ler alguns comentários aqui, e eu vou explicar já na sequência, as outras mudanças que vêm por aí, mas não esquece depois, de se inscrever no live premiado, porque em breve aqui, seguidamente nós teremos esses prêmios aqui, que é para você, e para a sua família aí acabar saindo dos problemas financeiros. Eu estou chegando já na segunda, na segunda mudança que o Lula vai fazer também. Eu vou ler alguns comentários aqui, e a Fátima disse aqui, o comentário da Fátima, esse ladrão já falou ontem que não governará para o povo. Amém. Acho engraçado que o Bolsonaro fez tudo isso sem furar o teto. Isso é a estratégia dele. Bolsonaro é o melhor presidente. Siga o comentário da Fátima Araújo. É importante que você manifeste o seu comentário, porque eu não estou aqui para julgar quem está certo e quem está errado. Eu vou falar das mudanças reais, do que é que vem por aí, para o INSS, porque provavelmente você seja aposentado ou pensionista, e você tem que colocar o seu comentário, porque está todo mundo vendo, é o Brasil inteiro vendo o seu comentário aí. Olha só, o pessoal está falando que ajudaria muito os mil reais ganhar. Então, todas as outras pessoas, inclusive que ganharam essa premiação aqui do canal, dos mil reais, elas deixaram o like. Então, para chamar a sorte, já vai apertando o like, que eu vou explicar daqui a pouco aqui, como você vai ganhar isso ainda hoje. Mil reais na sua conta ainda hoje. Seria bom para você, sem pagar nada. Então, me acompanha, que eu vou passar aqui então, para a segunda mudança que o Lula vai fazer, o segundo benefício aí dos cinco, que a gente vai falar, e o que vai impactar diretamente os aposentados. O Lula também vai fazer essa alteração agora, do Auxílio Brasil, que volta a ser o Bolsa Família. Ele não quer deixar o Auxílio Brasil, é claro, porque foi um benefício, entre aspas, que está em nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, que mudou, quando assumiu. O Bolsonaro era o Bolsa Família, que foi o Lula, Dilma, que criou lá atrás. Então, ele mudou para Auxílio Brasil. Agora o Lula volta então, e já muda de novo como Bolsa Família. Então, ele disse que já vai ter essa alteração aí, e deu várias declarações aí, inclusive agradeceu aos senadores que aprovaram essa proposta de emenda à Constituição, que é essa PEC, que vai passar um pouco do teto de gastos, para ajudar aí, porque vai ser 200 bilhões, que vão ser pagos à população, que vai receber o novo Bolsa Família. Esse é o segundo aí, o benefício, e nós vamos para o terceiro, e logo nós vamos chegar o que vai chegar, diretamente para o aposentado. Você está preparado, gente? Me acompanha aqui, que você vai ver que vale a pena a gente estar junto aqui. O terceiro aqui, o Lula também vai dar continuidade ao Vale Gás. O programa agora vai ser pago 100%, o valor do botijão de gás a cada dois meses, e tem algumas regras, para as pessoas aí, poder receber o Vale Gás, tem que cumprir essas regras, eu vou falar rapidamente aqui, depois nós vamos para a quarta mudança, e já chegar na principal, que é a que vai impactar os aposentados e pensionistas, diretamente. Para receber o Vale Gás, tem que estar escrito no Cade Único, tem que ter renda familiar, per capita, que é meio salário mínimo, receber aí, no máximo, até 606 reais, na renda per capita. E, a renda total familiar, não pode ser superior, no caso, a três salários mínimos, tem que ganhar menos do que três salários mínimos. A renda total da sua família na sua casa, e também aí, as famílias com renda superior a três salários mínimos, desde que estejam incluídas em programas de transferência de renda, implementados aí, pelas três esferas do governo. E a última aí, ter membros da família, que recebe o benefício do BPC Luas, que inclusive, eu vou falar sobre isso agora, o BPC Luas, que tem uma pincelada antes de nós ir, para os últimos benefícios, as últimas mudanças, inclusive, as que vão impactar diretamente o aposentado e o pensionista. Pois agora, o BPC Luas, assim como o aposentado, o pensionista tem liberdade para o crédito consignado, que é os 45%, eu vou falar sobre esse aumento de salário agora, o BPC Luas, que tinha representante legal, ou que tem o representante legal, tanto de maior, quanto menor, ele tem agora o acesso ao crédito consignado com facilidade. Mesmo que tenha o representante legal lá, a União Financeira consegue essa liberdade do crédito consignado, com a menor taxa de juros do Brasil. Para você entrar em contato, procurar ter segurança, porque hoje em dia, muitas pessoas estão sendo assinadas, estão sendo passadas para trás, quando precisam do dinheiro. O desespero já pega. Aí, vai no primeiro lugar que acha na internet, ou na primeira pessoa que manda uma mensagem no WhatsApp, aí piora a situação econômica. Pesquisa no Google lá, João Financeira, você vai encontrar o nosso contato também, inclusive ali se inscrevendo no live premiado, você pode ganhar dinheiro, e pode conseguir o crédito consignado também, com essa liberdade financeira, talvez seja você que esteja precisando lá, na equipe da João Financeira, a gente pode ajudar você. Vamos lá, vamos para outra mudança agora? Tem mais mudanças, e essa aqui é preocupante, pois você pode perder dinheiro. Então, antes de eu falar, tem mais duas aqui, duas, essas duas vão impactar diretamente o aposentado pensionista. Você está vendo o quanto é importante ter conhecimento, porque o conhecimento transforma, e quanto mais você sabe das suas finanças, menos dinheiro você perde. E é claro, se você não perde dinheiro, você ganha dinheiro com as informações, por isso, eu queria pedir para você, eu vou falar o nome de algumas pessoas agora, que vão compartilhar esse vídeo de hoje. Tem amigos, amigas ou pessoas conhecidas, escreve, eu vou compartilhar, que eu vou falar o seu nome, eu vou falar as últimas duas mudanças agora, que impactam o aposentado pensionista, eu vou falar o nome das pessoas que escreverem assim, eu vou compartilhar no comentário, eu quero ler o seu nome aqui, para você que comentar, antes de eu passar essas duas últimas mudanças aqui do canal hoje. Quero mandar um abraço aqui, para o Marcos Avelino, que falou que se recebesse, pagaria muitas das suas contas com mil reais. mas o irmão Marcos Santos falou assim, eu preciso muito desses mil reais, pois tenho filhas e preciso sustentar elas. Então, muita gente que quer ganhar esses mil reais, eu vou falar como ganhar ainda hoje essa premiação. A Renata Santos falou que vai compartilhar, a Terezinha Soares falou que vai compartilhar, quero mandar um abraço para o Joel Dias, ele falou que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo também, todos muito bem-vindos, porque mais de mil pessoas se inscrevem todos os dias no nosso canal. O Pedro Miguel que vai compartilhar, o Felipe também, a Rosemary, a Marene Faria, a Marlene Faria, que está aqui, o Diácomo, que está aqui também, falou que vai compartilhar, a Luz Santana, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito importante, porque eu estou aqui para explicar essas mudanças, e as pessoas têm dificuldades iguais, é você que está falando aí, que vai compartilhar, o pessoal lá de Santa Catarina também compartilhando, porque são conteúdos importantes, fundamentais para as pessoas entenderem das suas finanças. Um abraço para você mesmo aí, inclusive a Aida que está lá assim, ela é membro do canal, quem é membro tem uma exclusividade aqui nos comentários também, você pode ser membro, clicando ali no seja membro, você ganha essa exclusividade aqui no maior canal de financeira do Brasil, aqui da João Financeira. A Aida falou assim, João, agora estou devendo, o NSS, já peguei emprestado o dinheiro do BPC Luas, e eu já compartilhei, então vamos dar um jeito, e vamos dar oportunidade, até para quem está sem mar, todo mundo aí, vai ter oportunidade de ganhar dinheiro aqui no canal. Vamos falar dessas duas últimas mudanças aqui, eu vou explicar como você vai ganhar esses mil reais de presente aqui no canal da João Financeira. Um detalhe preocupante aqui, porque o Lula quer retirar o PIS e o PASEP dos trabalhadores para pagar a dívida pública do governo. Isso aqui é muito preocupante, porque esse dinheiro, ele está lá e não é pouco, são 24 bilhões de reais, que o Lula quer pegar esse dinheiro, porque as pessoas não sabem que dá para retirar aquilo lá. Quem trabalhou de 71 até 88, está nos últimos dias para poder pegar o dinheiro, que está lá guardado no fundo do FGTS, na Caixa Econômica Federal. Eu vou repetir, quem trabalhou de 71 até 88, mesmo se tem pessoas que já faleceram. Olha gente, olha o que eu estou falando aqui. Mesmo que tenha pessoas que já faleceram, se o seu finado, ou a sua filha que trabalhou de 71 até 88, você pode pesquisar sobre isso. Nesse fundo, as pessoas eram descuídas da Previdência do FGTS, e esse dinheiro ficou guardado lá no fundo do FGTS, da Caixa Econômica Federal. E dá para receber esse dinheiro, mesmo se a pessoa já faleceu. É só ir lá, se você foi casado ou casado com essa pessoa, leva uma certidão de casamento. E para ver isso, para pegar o dinheiro depois, vai precisar de uma certidão, um alvará judicial. Mas é importante que você vá pesquisar sobre isso, porque é bastante dinheiro. Eu já vi pessoas que receberam 2, 3 mil reais, de pessoas que já tinham falecido lá, e nem imaginavam que tinha esse dinheiro. Por isso que é tão importante. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui, olha no botãozinho vermelho, se você já está inscrito, porque eu vou trazer essas informações de algo que você nem imaginava que existia. E o Lula quer pegar esse fundo que está lá depositado, e ele quer usar para outros fins. Então, vai ter algumas pessoas que vão perder esse dinheiro. E ele já deu andamento nisso para pegar esse dinheiro lá. Ele está solicitando aí dinheiro para pagar vários outros benefícios, que também são importantes. Só que se você não tirar esse dinheiro que talvez esteja lá depositado, você acaba perdendo. E eu não quero que nenhum de você, da sua família, que é tão importante, porque você que está aí do outro lado, gente, se você não sabia disso, você faz parte da minha família aqui nesse canal, são pessoas familiares. São pessoas iguais a você que tem dificuldades. E no passado, eu também já passei por muita dificuldade financeira, e eu era tão grato, tão agradecido, tanto a Deus, ou tantas pessoas que me ajudaram quando eu estava com dificuldade. Então, por isso que eu resolvo fazer esse trabalho aqui no canal. Que traz informação, que traz liberdade financeira, porque, para mim, gente, se fosse só para emprestar dinheiro, eu tenho na minhas mãos uma das empresas de crédito consignado do Brasil, uma das maiores e melhores do Brasil, humildemente falando. Eu só dizia, ah, vai lá e pega o dinheiro na João Financeira, vai lá, pega, depois você paga por mês. E eu sei que a dívida vê. Mas ao mesmo tempo que eu sei que você tem dificuldades financeiras, quando você realiza os seus sonhos, comprar uma casa, reformar uma casa, comprar um terreno, comprar talvez um carro para o seu filho, para a sua filha, ajudar eles financeiramente, isso também transforma. Então, a João Financeira, ao mesmo tempo, tem feito isso todos os dias para você ter uma noção. Antes de eu falar da última mudança que vem aí e como você pode ganhar 20 mil reais, eu quero dizer que se você pesquisar no Google lá, João Financeira, você vai encontrar pessoas que eu treinei para dar o melhor atendimento para você. Só que além, muito além de um atendimento, uma consultoria, eu quero contar uma breve história. Eu lembro muito bem porque eu estava em uma sala e dentro da minha sala tinha uma janelinha transparente. Eu enxergava alguns clientes quando chegavam, quando o João não estava mais no balcão e eu enxerguei uma senhora sentada e me chamou a atenção porque ela tinha uma ferramenta na sua mão e achei engraçado até ela estava com uma chave de fenda na mão e ela sentou lá, começou a conversar com uma das minhas funcionárias e ela estava com aquela ferramenta na mão e mexia com aquela chave de fenda e eu pensei mas o que aquela senhora está fazendo com uma chave de fenda na mão e comecei a prestar atenção e casualmente eu pensei vou escutar o que ela está dizendo está com a ferramenta na mão ela deve estar falando alguma coisa importante estava lá consertando alguma coisa e me chamou a atenção porque ela estava com as mãos com uma poeira preta uma fuligem provavelmente ela estava mexendo num fogão alguma coisa ela estava fazendo e ela estava com a mão bem preta e eu abri a porta para escutar o que ela estava falando uma das minhas funcionárias era a Luana que estava atendendo ela e ela disse pois é eu estava lá lidando no fogão e ele sempre acaba entupindo porque aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio e seguidamente a gente tem que fazer fogo tem que colocar lenha lá e naquele cano que sobe para cima muitas vezes ele entope com aquela fuligem ela tinha desmontado lá e aquele fogão não funcionava mais o fogo e ela falou que ela tinha vindo lá para pegar um empréstimo para comprar um fogão novo e eu escutei aquilo e pensei mas ela está aqui para pegar um empréstimo para comprar um fogão novo eu comecei a observar aquilo ela iria pegar se eu não me engano na época ali eram uns mil e poucos reais salvo engano e eu comecei a pensar mas se ela ir na loja lá e comprar sem juros ela não precisa estar aqui pegando um empréstimo para isso e eu sentei lá eu conversei com ela eu lembro que o nome dela era Dona Maria e ela ficou tão feliz quando eu sentei do lado dela para conversar com ela João você está aqui eu sempre assisto os seus vídeos eu estava escutando você falar eu vi inclusive que você estava com a ferramenta na mão estava lá com a foligem nas mãos pensei o que eu vou escutar o que a senhora estava falando e eu vim aqui dizer para a senhora que não é de um empréstimo que você precisa que você está aqui talvez pelo motivo errado e eu fico muito feliz que você escolheu a nossa empresa mas se você prestar atenção que lá na loja tal tem uma promoção que é em 10 vezes sem juros o empréstimo não vai te salvar quem sabe ele vai prejudicar você e eu expliquei para ela que ela podia ir lá não pagava juros disso e ela ficou muito feliz ficou agradecida e ela já encaminhou vários clientes outros ela disse assim João eu vim aqui para pegar um dinheiro você ia ganhar com isso e tal porque não é o nosso objetivo e aqui no canal é a mesma coisa eu não quero que você simplesmente pegue um empréstimo você tem que entender sobre as suas finanças e caso aumente alguns dias depois eu encontrei ela e ela estava vindo a nossa empresa eu disse Dona Maria não acredito que você está vindo lá de novo para comprar outro fogão né e ela deu risada não João dessa vez eu estou sim com problemas financeiros eu acabei me endividando eu acabei me apertando as minhas finanças eu estou devendo no banco X no banco Y e isso está me acumulando muitos juros o banco quando atrasa a conta ele cobra mesmo você sabe disso o banco cobra muitas vezes quem sabe até liga para você cobrando algo coloca aqui no comentário o banco já ligou cobrando você alguém já ligou cobrando você e ela disse eu não aguento mais essas ligações é todo dia eu atrasei algumas contas nas lojas também então a bola de neve o juros está me comendo João quando chega o dinheiro no meu banco não sobra nada e é nessas situações que o empréstimo faz a diferença pegar um juro mais barato e você quitar todas as suas contas para ficar com juros mais em conta e a dona Maria veio lá e essa é a missão da João Financeira esse que faz o diferencial eu estou agradecendo algumas pessoas aqui gente que eu estou muito feliz mesmo de ver algumas pessoas que colocam no comentário aqui que estão entendendo e antes de eu falar dessa última mudança que vem do INSS que eu quero ler alguns comentários aqui a Edna Ferreira falou que com mil reais ela compraria coisas no mercado coloca aqui eu quero ler alguns comentários antes de eu falar dessa última mudança que é para o INSS o que você faria com mil reais gente coloca aí no comentário o Elias Torres falou assim João me ajuda com esses mil reais estou desempregado eu tenho deficiência e filhos recebo o BPC mas o dinheiro não dá para nada pessoas assim que eu quero trazer mudanças na vida financeira e quem sabe esses mil reais não mudem talvez a sua vida para sempre mas você talvez vai ficar muito feliz talvez ajude e quando você continuar estando inscrito aqui compartilhando com outras pessoas para estarem aqui o YouTube ele traz visualizações para o nosso canal ao mesmo tempo é claro que ele traz dinheiro só que se ele só me trouxesse dinheiro e eu não conseguisse retribuir a tal dimensão disso eu quisesse ficar somente com esse dinheiro para mim e eu lembro de uma citação do livro sagrado que diz assim não guarde as suas melhores sementes para si porque uma semente guardada no seu bolso ou uma semente guardada com a sua mão fechada ela não vai trazer novas plantações ela vai acabar apodrecendo e pensa bem se você que está do outro lado pensar você sabe muito bem disso como você vai receber uma bênção do Senhor com a sua mão fechada ninguém consegue receber uma bênção com a mão fechada temos que abrir as mãos e abrir as mãos significa se doar trazer coisas boas para as outras pessoas e essa é uma das minhas missões aqui e eu vou fazer um sorteio ainda hoje aqui no canal e eu quero convidar todos vocês então para você ganhar mil reais ao vivo aqui no canal só que só vai poder ganhar esse dinheiro eu vou falar as regras agora para você que falou você precisa escrever uma das regras se você quer ganhar mil reais escreve aqui no comentário eu quero eu quero ver quantas pessoas querem ganhar mil reais mil reais escreve eu quero a segunda regra aqui no comentário não custa nada para vocês se você está com essa vontade de ganhar esse dinheiro é apertar o botão do like e a outra é convidar ou um familiar seu ou um amigo seu compartilhando essa live para as 18h30 porque vai ser mil reais ao vivo gente não é pouco dinheiro quem sabe é pouco para mim mas se é muito para você se ajuda bastante às 18h30 se você fizer esses passos colocar aqui no comentário eu quero eu preciso vai valer tanto um comentário quanto outro apertou botando like compartilhou com outra pessoa e a terceira coisa e última que você precisa o pessoal está querendo está muito comentário aqui todas as pessoas que querem tem que apertar no comentário e botar aqui colocar nesse link azulzinho que está aqui do lado se inscrever aqui porque vai ser hoje às 18h30 mil reais só que muito além disso quem pensou que ajam talvez mil reais não me ajuda tanto vai ser anunciado já também o benefício surpresa que vai mudar a vida de muitas pessoas que é tirar da dívida grande as pessoas que seguidamente tem problemas financeiros o benefício surpresa eu vou anunciar como vai funcionar também então se prepara porque o negócio aqui é ao vivo não tem como colocar algo que você precisa se não é ao vivo para conversar com você a Luísa Naves falou que vai compartilhar eu estou lendo todos os comentários de você gente isso aqui é o Brasil inteiro que está vendo você comentar quando você comenta até entra nas regras e chama a sorte para você e para a sua família é mudança é o sustento quem sabe para a sua família do mês que você não vai ter 13º mas a João Financeira aqui eu como embaixador dos aposentados eu vou pagar isso para você e as pessoas que se inscreverem no linkzinho azul eu ligo para você tem que estar ao vivo às 18h30 hoje eu vou fazer a ligação por vídeo quem já acompanhou algum vídeo aqui sabe eu ligo aqui por vídeo tem que atender porque se não atender a ligação já perde o dinheiro e eu vou perguntar qual a sua cidade qual a sua região e se você vai ficar feliz de receber esses mil reais de presente aqui tá bem eu vou falar dessa última mudança agora do INSS enquanto você vai comentando aí também vai apertando o botão do like eu vou falar da última mudança que impacta os aposentados e essa aqui eu estou feliz essa aqui é que eu estou feliz também e olha só porque o Lula agora ele já recebeu aí já vai ter essa mudança do INSS e ele vai ter bilhões disponíveis para trazer novos benefícios para o INSS para pagar é claro os aposentados e pensionistas e ele vai ter bilhões disponíveis inclusive eu deixei o valor anotadinho aqui são 834 bilhões disponíveis para o INSS e eu quero ressalvar aqui um projeto polêmico que muitas das pessoas inclusive não acreditam também pois se ele vai ter tanto dinheiro disponível agora e teoricamente algumas pessoas acreditam que o Lula é melhor vai atender melhor os mais pobres os aposentados e pensionistas e eu preciso trazer à tona algo pois o 14º salário do INSS ele é o projeto do PT porque veio lá do Paulo Paim e quem sabe será que não seria isso que o Bolsonaro não pagou o 14º salário porque o 14º estaria ligado ao PT eu quero chamar a sua atenção para isso e eu quero ler alguns comentários você acha que o Bolsonaro não pagou porque ele não queria ou ele não pagou porque realmente esse benefício teria ligado algo ao PT pois lá no começo quando foi criado a ideia legislativa foi o PT foi o Paim que trouxe isso como um projeto de lei foi o Paim que anunciou aos sete cantos do Brasil que teria a possibilidade de pagar um 14º então será que seria isso o motivo que o Bolsonaro não pagou o 14º salário porque isso iria vincular ao Partido dos Trabalhadores eu quero a sua opinião aqui eu quero ler gente eu quero que você coloque no comentário algumas pessoas que estão precisando estão colocando aqui já estão se preparando para estar às 18h30 ao vivo aqui porque o negócio vai ser ao vivo aqui o sorteio de mil reais para você combinado inclusive você que já colocou aqui o Ismael aqui Barbosa que quer ganhar esse dinheiro tem que estar todo mundo às 18h30 aqui no canal eu estou ouvindo algumas opiniões aqui falou que já curtiu que já compartilhou e todas as pessoas que curtiram compartilharam que vão estar às 18h30 ao vivo vão ganhar esse dinheiro e eu quero dar isso de coração gente para você e acho que é você mesmo quem nunca ganhou nada quem às vezes fica com pouca esperança quem sabe que tenha pouca fé e a fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver mas que se pode conquistar e isso já foi conquistado para várias pessoas que estavam aqui no canal que disseram assim para mim João nunca ganhei nada e eu estou muito feliz porque agora eu vou conseguir pagar as minhas contas e isso que me realiza é isso que me deixa feliz aqui no canal então gente vai compartilhando a live escreve no comentário aí e depois eu encontro vocês eu vou ter uma live às 13 horas para trazer novidade e às 18h30 aqui a gente vai fazer uma super live uma live legal para trazer novidade e ainda dinheiro porque todo mundo precisa não é mesmo que Deus abençoe você e a sua família eu estou feliz em ter todos vocês aqui em uma das maiores e melhores audiências do Brasil pois você mora no meu coração e o nosso slogan aqui é Juntos de Coração muito obrigado e o nosso slogan é Juntos de Coração